E fala amigos e fãs, beleza? Sejam bem-vindos ao Conome de Nin e vamos continuar o episódio 3 de The Walking Dead The Final Season. No último capítulo a gente teve um encontro bem legal com o Lee e agora com certeza estamos nos preparando para a batalha no barco junto com os zumbis que levaremos. Vai ser sangrento isso, hein? O cara é bom de mira ainda, ele mandou um sniperzão na testa do zumbi, velho. Eu acho que estamos realmente fazendo isso. Ela vai fazer as peças desse zumbi aí que morreu então. Ele vai ficar chateadinho comigo. Fica quieto, rapaz. Oh, e... desculpa que eu tentava atrapalhar com você uma vez. A máscara te parece muito real. Eu, eu, eu... Ei, 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 não sei lá, James. Desculpa sobre o Willi. É esse o cara que Clem disse que ela ia... ...flip? Sim. É, eu, eu, eu... Eu posso falar com você, por um momento? Boa ideia. Passem firme. Ei, Teng, você pode falar por um minuto? Tem algo que eu tenho que dizer. Os caminhadores. Eles vão estar aqui em um pouco. Você pode se juntar com eles quando passam por os árvores. A brilhante do barco irá para o ar. Então, nós podemos ir para a frente e salvar nossos amigos. Olha, será que ele vai juntar a nossa gangue? Que legal. Sim. Beleza, legal. O cabelo dele vai ser arrumadinho depois de usar essa máscara merda, toda cagada. Tá, ele morreu. Interessante. O que você quer dizer? Os caminhadores eram minha família. De uma idade jovem. Naquela época eu assisti muita morte e doença. E, finalmente, eu me tornou a causa disso. A fortaleza foi considerada um poesão. O zumbi está gordinho, esse zumbi. A fortaleza foi considerada um poesão. A fortaleza foi considerada um poesão. A fortaleza foi considerada um poesão para o nosso inimigo antes de um ataque. A fortaleza foi considerada um poesão. A fortaleza foi considerada um poesão. Que loucura Caraca, velho É Não deve ser uma vida fácil Tem que matar pessoas Eu acredito Eu tenho medo Se o AJ me matou de novo Ele não será capaz de voltar Ele não será o mesmo garoto que ele era Eu vi isso acontecer Muito vezes Eu não vou deixar o AJ Ser um matador Eu não quero ele mudar Não é assim Eu espero que você possa manter Essa promessa Eles estão chegando Próximo haverá o suficiente Para nos dar cobertura Eu vou levar você Para nos dar cobertura Até que você chegar Para nos dar cobertura É assim que eu vou Depois disso É a pena Você Obrigado Eu vou levar você 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 A camada A camada Você está A camada Willie Ted Você está A camada Eu tenho a camada Irado. Oh! Momento que todos nós esperávamos um ataque de fronte com a Lily. Que bad. Tento. Interessante. Eu vou mentir. Vou mentir pra ele. Deixar ele bem contente. Mas provavelmente não vai ser isso que vai acontecer. Eu não sei se eu trago de volta ou não. E o jogo vai me dar essa opção também, né? Ficou pensando nisso. Vai ficar lá. Vai ficar lá. Eu não posso salvar Minnie ou Lou ou Oris e Omar. Eu... Eu... Eu realmente me importo sobre você, Clem. Se algo acontecer com você por causa de mim, eu não posso perder você também. Eu não. dar um beijinho, não. Pronto. Você não desaparece em mim, ok? Eu prometo. Vou mostrar um... o afeto com a nossa namoradinha. O AJ tá pronto pra matar zumbis e pessoas. Mas não pra ver afeto humano. Estreio, né? Bora! Nossa, que nojento isso. Credo. Verdura e podre, velho. Ah! Acho que tinha que estar um pouco mais lambuzado ainda, né? Minha modesta opinião sobre experiência com zumbis. Ok. Segue a minha lead. Vá para o cais. Use x para ficar atrás dos errantes e não levar tiro. Tá bom. Vem. Opa, luz focou. Luz focou. Legal. Focou de novo a luz. Beleza. Tá certo aqui agora. Vem pra cá. Vem pra esse lado aqui. focou. Boa. Caraca. Chegamos. Meu Deus. Ele quase levou um tiro. Vai. Porra, Clem. Vamos embora. Vamos de ladinho. Eu achei que ela fosse dar um chute no joelho do cara pelo menos pra ele cair, né? Ai, meu Deus. Oi, mãozinha do zumbi. Tem esse problema. Tem esse problema. Nossa, tem zumbi debaixo d'água Zumbi submarino Zumbi marino É isso Estamos limpinhos Perrou, que agora o zumbi ataca a gente Não Dá aquele chute na cabeça Caraca, velho Tô fazendo barulho pra caramba Evite o holofote Beleza É o que eu estou fazendo Corre, 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 corre Passei Beleza, salvou Ai, 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 ui, ui É só o AJ que passa, né Nossa, bateu na mão Que bem feito Que interessante, velho Que interessante Legal, botaram aqui Poderia errar o tiro mesmo O cara passou a mãozinha na frente Tomou uma flechada na mão E não morreu Poderia ter me ferrado nessa Que legal Plante a bomba na caldeira Caraca, agora por sorte Eu já tava apertando pra esquerda Eu já queria ter Eu já queria pegar aquele cover É aqui mesmo Perrada Vamos dar uma olhada no outro lado Lembrando que essa bomba Tem um timer, cara Que não está definido Ele viu Então a chance da gente morrer É grande, cara Puta, eu vou ter que matar alguém Nocautear, né Ah, não sei o que eu deveria ter feito Mas Não Não queria ter matado O cara Pro AJ não ver Eu assassinando uma pessoa Sabe Ai, ai, ai Bom Ela foi pra direita A gente vai pra esquerda Não Não Tá, eu não conheço Quero ver se eu vou encontrar A Lily ou a Minnie Não, tô controlando agora, galera É CG Galvez, eu não tô matando humanos Eu espero que eu Fique assim Eu espero que fique assim Oh, meu Deus Eu tô denso com isso Não sei se é isso tudo É muito tempo Encontre os seus amigos Bora encontrar os amigos Eu tenho alguma coisa aqui Pra tirar desse cara Não Pra encontrar aqui E nem na porta Então vamos subir Minerva Focas Ai, caraca Ela tá em conflito, né Ah, caraca Claro Ela tem que ser A guarda Nós não podemos Seguir por ela Sai 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 Não sem as nossas pessoas Eu sinto Se você tem 10 Acabou nisso Só Diga-me Que ele é seguro Diga-me Isso Vai amolecer essa menina Com a mensagem do tempo Ah, que legal Ah, que legal Boa, Minerva Clementei Oh, meu Deus Você tá bem? Ele não parece Eu... Sim, eu tô bem Nós estamos bem Cuidado o Lewis primeiro Ele... Ele tá em forma ruim Eu vou enlocar o outro Célio Não temos muito tempo Antes que o Doreen vire Bora Luz Ah, não Não Galera Galera, mas então é isso Eu vou terminar esse episódio Por aqui Caraca Depois da traição da Minerva Velho Eu não esperava por essa Eu achei que o Ten As palavras do Ten Iam amolecer a menina Me enganei Mas então é isso galera Deixe sua sugestão aí embaixo Clique no gostei Assim no canal Se puder compartilhe o vídeo Que eu ficaria muito agradecido Valeu e até o próximo episódio Até mais Deixe